o salve galera beleza estamos aqui velho acabou de ter atualização aqui no bombe cripto né deixa eu colocar minha câmera aqui do lado para vocês não perder nada acabou de ter atualização aqui no bombe cripto é o ver atualização do upgrade E aí pessoal que eu vou fazer eu vou te mostrar para vocês como é que funciona né a gente aprender vou mostrar para vocês como é que tá funcionando esse upgrade aqui né mas basicamente para você quando você clica no boneco você seleciona um aí você clica upgrade é que mostra o personagem que você vai sacrificar para melhorar esse Ok que eu vou fazer para isso eu vou dar uma olhada no meu um dos piores personagens que eu tenho que eu não vou sacrificar um personagem bom né e vai ser 505 784 165 757 deixa anotado aqui 5 7 8 4 6 6 personagens que ele é muito ruim muito ruim mesmo para dar um upgrade um melhor meu né eu vou pegar agora nos heróis eu vi que o upgrade aqui a única coisa que ele faz é aumentar o poder e aí eu vou pegar esse meu que ele é ele é raro tá vendo todos os meus raros super raro tem seis de poder né de força eu vou dar o upgrade nele que eu quero botar ele com um seis de força também acho que vai dar uma ajuda bacana vou dar pegar o upgrade e agora vou selecionar o campeão lá que era o 5784 16 vou selecionar ele tá vendo vai para level 2 aumentar um de poder vou gastar dois BC e a vocês tem você entende que você tá usando um herói e para dar um upgrade material você pode perder o herói se o upgrade não for completo e não eu vou perder o herói quando o pringente é completo ok upgrade beleza beleza gás né eu tô usando um herói como material eu usei aquele herói ruim que eu tinha 5 7 8 1 6 a energia com material e para deixar um herói meu raro um pouco mais forte e paguei dois bfcs dois bfc eu farmei mesmo então eu acredito que é um investimento eu vou pegar temos bonecos comuns eu vou para até os meus comuns para isso aí como a gente pode ver demora bastante aqui para o upgrade processar né uma guardar e qualquer coisa eu pausa o vídeo aqui espero e dou um contra f5 para ver se foi e mas desculpa pela minha voz não me apresentei aproveitar para me apresentar sou caioso beleza aqui ó agora ele é 5 mais um de poder bacana e eu provavelmente não tenho mais aquele meu campeão ó não tem um a mais ele ficava aqui embaixo eu perdi então você sacrifica um personagem e sacrifica um herói teu para dar upgrade em outro e é basicamente isso bem simples não tem segredo cara se o que se eu quiser agora dar mais um leve nele botar no level 2 no level 3 como é que funciona o upgrade ele vai aumentar ele vai para level 2 level 3 só que para fazer isso eu preciso sacrificar caramba eu preciso sacrificar um personagem level 2 e gastar 4 de moeda de ouro então que a gente teria que fazer a gente teria que pegar um boneco um boneco ruim nosso boneco qualquer não comum ruim botar ele no nível 2 e sacrificar para botar aquele no nível 3 caramba é um investimento é carinho e paga 4 a gente paga 4 moeda ainda são 4 bc cara o bc tá quase 10 reais 40 reais eu acredito que não vale a pena eu paguei quase 20 reais ali se for para pensar né só para aumentar um de poder nesse boneco eu acredito que nem o que eu fiz aqui vale a pena nem isso que eu fiz aqui acredito que valeu a pena e fazendo um comum acho que vale a pena até se pegar um comum bom aqui por exemplo que eu tenho super eu tenho um sapo aqui que ele é um super comum dizer que é um super comum ele tem 3 de estamina ele tem bônus olha tem 3 de estamina 3 de speed 3 de poder e ele tem a passiva da energia eu vou dar o upgrade nele ele é um super comum cara é o melhor comum que eu tenho não tem como melhor tá ligado então o que eu vou fazer aqui eu vou dar uma olhada em mais um herói meu então vou dar o upgrade em 2 vou dar uma olhada em mais um herói meu que é bem bosta que no caso é esse 545401 deixa eu deixar anotado aqui né e eu vou dar o upgrade no meu sapinho ali cadê esse meu sapinho aqui vou dar o upgrade nele tem um custo de uma coisa só vou escolher lá o 545401 cadê esse 545401 cadê ele cadê ele cadê ele eu vou dar esse personagem um pouquinho mais forte vou pagar o gás aguardar e eu vou ter um super comum mais super comum ainda eu acho que o que eu fiz aqui é uma boa coisa ou para aquele raro acho que não influencia tanto não que a gente acaba pagando muito é bem caro para ele mas se bem que entre você gastar 10 coins para pegar um boneco que tem chance de vir comum é muito melhor de gastar 12 né você para pensar você para pensar que se você analisar nós gastamos 12 aqui porque a gente pagou 2 e pagamos 10 num 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 que era um comum e aumentamos um pouco status já pensou se eu pagasse 10 e viesse um com status tudo 1 1 1 1 não sei se valeria a pena só lembrando que isso aqui não é uma dica de investimento não é dica de nada você vai se quiser com teu boneco não é dica de nada isso aqui eu só vim trazer para vocês como está funcionando ou a combinação para você dar upgrade nos personagens eu provavelmente deixa eu ver quanto que eu gasto aqui dois só eu vou dar upgrade nos aqui também cara aumentar mais um de poder vai ajudar demais a limpar melhor as salas botar eles para trabalhar agora rapidão né e é isso pessoal o vídeo é só para mostrar para vocês como está funcionando eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco da mecânica caso fique alguma dúvida velho deixa os comentários aí que eu respondo vocês depois fechou um forte abraço a todos velho tenham um bom farm tamo junto valeu falou fui que vocês tenham um bom farmata vamos lá vamos lá vamos lá